Pai, eu quero te amar, tocar-te com minha canção e estar assim quebrantado aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com o que sou, e assim eu rendo glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas verem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou monte adorarei, a ti eu canto glória e vá, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minha alma grita ao teu amor E junto aos anjos cantarei Deixos cantarei exaltando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Fé que cobre o meu pensar Às vezes cai em tentações É tão difícil andar sem tropeçar Mas ao meu lado está o Senhor O Pai eterno, o Salvador Para sempre cantarei exaltando Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Legenda Adriana Zanotto